Música Caro aluno, nessa segunda competência, nós vamos aprender como construir um banco de dados de forma coerente e correta. Para isso, nós vamos estudar agora as etapas do projeto de banco de dados. Dentre essas etapas, nós vamos aprender a modelar um banco de dados utilizando o modelo entidade relacionamento. E, por fim, nós vamos utilizar uma nova ferramenta, hoje, chamada MySQL Workbench, que é uma ferramenta bem mais amigável do que a que nós vimos na última competência para manipular os dados do nosso BD. Então, o que é projetar um banco de dados? Dentre as etapas do projeto, tem a atividade de modelar, modelar os dados de acordo com a realidade. Então, dentro dessa atividade, a gente vai precisar usar a nossa capacidade de abstração para identificar informações que serão importantes de serem armazenadas no nosso modelo. Por onde eu começo a modelar? Vejam nessa figura. A gente começa a projetar um banco de dados a partir de uma descrição de um mini-mundo. Esse mini-mundo é uma descrição que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, onde o nosso cliente diz quais os dados que ele deseja dentro do software dele. Quais as informações que ele precisa para controlar, para gerenciar o estabelecimento dele. Então, a partir dessa descrição, nós partimos para a próxima etapa, que é analisar os requisitos. Então, nessa análise, a gente vai identificar, vai fazer o mapeamento dos dados que o nosso cliente está solicitando. Uma vez que eu tenho essa informação, eu vou modelar, fazer a modelagem conceitual desses dados. Para isso, a gente vai utilizar o modelo entidade relacionamento. Depois que eu tenho esse modelo pronto, eu parto para o projeto lógico do banco de dados, que é um projeto, é um modelo, que já está bem perto do que esse dado vai ser quando ele estiver armazenado dentro do banco de dados. E dentro do banco de dados, ele vai estar lá armazenado fisicamente, o que a gente chama de projeto físico. Então, a modelagem que nós vamos utilizar, existem outras modelagens para se projetar um banco de dados. Nós vamos utilizar uma bastante comum, que é a abordagem entidade relacionamento. Nessa abordagem, a partir da descrição do mini mundo, nós vamos identificar entidades que fazem parte desse mini mundo, relacionamentos, a cardinalidade desses relacionamentos e os atributos que fazem parte dessa entidade e também dos relacionamentos. No modelo ER, a entidade é representada por um retângulo. Dentro desse retângulo, a gente informa o nome da entidade. Então, por exemplo, nós temos aí três entidades. A entidade pessoa, a entidade departamento e a entidade cliente. Esse cliente pode ser um cliente de um banco, pode ser o cliente de um salão de beleza, pode ser um cliente de uma farmácia. Então, a gente vai modelar esse cliente de acordo com a necessidade de negócio do nosso banco de dados. As entidades possuem atributos. Então, por exemplo, uma pessoa, o que caracteriza uma pessoa? O nome, a data de nascimento, um CPF. Então, essas informações são os atributos que fazem com que a gente consiga identificar uma pessoa. Então, no modelo entidade relacionamento, os atributos, eles são apresentados por esses círculos, aí ligado à entidade, a gente coloca um nome nesse atributo. E esse atributo, ele ainda pode ser um atributo especial. No caso de CPF, por exemplo, ele é um atributo que a gente está mostrando aí, pintando de uma cor diferente, de azul, porque esse atributo, ele é um atributo que vai servir para a gente identificar unicamente uma pessoa, dentre todas as minhas entidades. Então, voltando ao exemplo do nosso curso técnico EAD, a base de dados de alunos da EAD vai ter uma série de alunos lá matriculados. Então, o que é que identifica um aluno matriculado? Eu posso ter o caso de eu ter dois alunos que têm o mesmo nome. Então, como é que eu vou fazer para identificar quem é quem? Então, eu vou utilizar esse atributo identificador, que pode ser um CPF, pode ser uma matrícula. Então, é um número que faz com que eu consiga identificar quem é aquela instância da entidade, quem é aquela pessoa que está matriculada. As entidades, elas possuem relacionamentos. Então, nesse exemplo, eu tenho aí quatro entidades. A entidade conta, a entidade cliente, a entidade agência e a entidade empréstimo. Então, de que forma essas entidades se relacionam? A entidade conta se relaciona de que forma com a entidade cliente? Cliente possui uma conta. Então, eu utilizo o losango para mostrar um relacionamento que existe entre uma ou mais entidades. E o cliente, como é que ele se relaciona com o empréstimo? Então, aqui nessa figura, a gente está mostrando que o cliente, ele adquire um empréstimo. E um cliente, ele pode pertencer a uma agência. Então, primeiro eu identifico as entidades, os atributos, e agora eu cheguei nos relacionamentos. De que forma essas entidades se relacionam? Por fim, eu posso determinar a cardinalidade desses relacionamentos. O que é a cardinalidade? A cardinalidade é o número máximo e mínimo de ocorrências de uma entidade relacionada à outra. Vamos ver um exemplo. Empregado, ele está alocado em uma única mesa e uma mesa só pode estar alocada para um empregado. Já nesse outro relacionamento, um empregado, ele pode ter dependentes dentro da empresa. Quantos dependentes ele pode ter? Ele pode ter o filho como dependente, ele pode ter a esposa como dependente, ele pode ter a mãe como dependente. Então, um empregado, ele pode ter N dependentes, ou seja, é a cardinalidade máxima. E a gente tem um outro tipo de cardinalidade, que é a cardinalidade N para N. Onde, aqui nesse exemplo, um médico, ele pode consultar N pacientes e um paciente, ele pode ser consultado por N médicos. Então, nós temos três tipos de cardinalidade máxima dentro do modelo ER. Esse primeiro que eu mostrei para vocês, a cardinalidade 1 para 1, a cardinalidade 1 para N, ou N para 1, e a cardinalidade N para N. Além da cardinalidade máxima, a gente pode também definir a cardinalidade mínima. Então, um empregado, ele pode estar, ele pode gerenciar nenhum ou um departamento. E um departamento pode ser gerenciado por zero ou um empregado. Tem um caso aqui, por exemplo, em que um empregado, ele pode coordenar zero, ou seja, nenhum projeto, ou pode coordenar até dois projetos. Mas um projeto, ele pode ser coordenado exclusivamente por um empregado, no mínimo um e no máximo um. Então, nós temos a opção de definir a cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima de um relacionamento. Vamos imaginar agora o seguinte minimundo. Você foi solicitado para desenvolver um sistema para um colégio. Então, o dono do colégio deseja cadastrar os alunos desse colégio, os professores que ali trabalham. E também ele deseja que os professores sejam alocados em disciplinas. E, por fim, dizer quais são as disciplinas que os alunos estão matriculados. Então, a partir dessa descrição, a gente vai começar a projetar o nosso banco de dados. Então, primeiro, quais são as entidades que fazem parte desse minimundo? A gente tem aí a entidade professor, a gente tem a entidade aluno e a gente tem a entidade disciplina. Então, quais são os relacionamentos que existem entre essas entidades? Então, a gente pode identificar dois relacionamentos. O aluno, ele assiste a uma disciplina e o professor, ele ministra uma disciplina. E a cardinalidade desse relacionamento? Quantas disciplinas um aluno pode estudar? Quantas disciplinas o aluno pode estar matriculado? E uma disciplina? Ela pode ser ministrada por mais de um professor. No nosso caso, o nosso gerente, nosso diretor da escola, disse que era apenas por um professor. Mas um professor pode ministrar várias disciplinas. Então, no final, o que a gente tem nesse modelo? Nós temos que o aluno, ele assiste uma disciplina e o professor, ele ministra uma disciplina. Então, nós identificamos dois relacionamentos aí. O relacionamento assiste e o relacionamento ministra. O relacionamento assiste, ele é um relacionamento N para M. Por quê? Porque um aluno pode assistir várias disciplinas e uma disciplina pode ser assistida por vários alunos. Já o relacionamento disciplina, que é ministrada pelo professor, a gente tem um relacionamento 1 para N. onde uma disciplina só pode ser ministrada por um professor e um professor ministra uma disciplina. E quais são os atributos que estão aí associados a essas entidades? O que é importante a gente armazenar acerca do aluno? Então, a gente vai precisar, obviamente, da matrícula dele, para identificar aquele aluno. O nome, qual é a classe que ele está cursando ou o ano que ele está cursando. Com relação à disciplina, o nome da disciplina, o código daquela disciplina, se ela tiver. E do professor, o que é interessante a gente saber? O nome do professor, um atributo que identifique ele unicamente como RG, como CPF, ou como um código. E a escolaridade desse professor. E onde é que eu vou mapear as informações dos alunos que estão matriculados na disciplina? Essas informações vão ficar no relacionamento assiste, como vocês podem observar aí na figura. Então, nesse relacionamento assiste, a gente vai ter o código dessa tabela, a gente vai ter a sala em que aquela disciplina vai estar sendo ministrada e o horário. Isso é o modelo entidade relacionamento. Quando a gente partir para o modelo relacional, que eu vou mostrar para vocês na ferramenta, esse relacionamento, que é N para M, vai virar uma nova entidade. Vai se chamar a entidade aluno-disciplina. O relacionamento, que é N para 1, a gente não precisa criar uma nova entidade. A gente pega o código da entidade que está se relacionando em 1 e insere naquela que está se relacionando em N. O que é que isso vai acontecer? A gente vai levar o código do professor para dentro da entidade disciplina. E aí a gente vai ter a informação do professor que ministra aquela disciplina. Vamos agora treinar, praticar essa modelagem, utilizando a ferramenta MySQL Workbench e criar esse banco de dados no SGBD MySQL. Na última aula, nós usamos o PHP MyAdmin e nessa aula nós vamos aprender a utilizar o MySQL Workbench. O MySQL Workbench localiza automaticamente a conexão com o banco de dados MySQL. Se não tiver disponível, você clica nesse botãozinho mais e inclui essas informações. Qual é a porta que o MySQL está rodando e o local host para informar que ele está sendo executado na sua máquina. Ok? Então vamos começar. Vamos criar agora um modelo para aquele banco de dados da escola que nós estudamos agora. Então eu vou chamar ele de DB Escola. Vou renomear isso aí para DB Escola. E agora eu vou criar o nosso modelo relacional. Aqui nesse lado esquerdo a gente tem os componentes que a gente pode utilizar, tabelas relacionamentos 1 para N, relacionamento 1 para N identificado, que é quando a chave estrangeira faz parte da chave primária. E a gente vai começar criando a tabela, as tabelas. Então eu clico duas vezes na tabela e ele vai me abrir a opção para incluir não só o nome, mas também as colunas. A primeira tabela que a gente vai criar é a tabela aluno. Então o aluno, ele tem uma matrícula que é do tipo inteiro, é a chave primária dessa tabela. Ele é não nulo e é autoincremento, que significa que o banco de dados sozinho vai fornecer um ID único para cada aluno que a gente matricular. Ele tem um nome que também não é nulo, a gente não pode ter uma matrícula sem nome do aluno. Tem a classe em que ele está atualmente matriculado, do tipo Vachar, com tamanho 20, também não nulo. O ano em que ele fez essa matrícula poderia ser a data, também, data da matrícula, outro nome que você desejar. E aí a gente tem a primeira tabela criada da escola, que é a tabela aluno. Agora a gente vai criar a tabela disciplina. Clico duas vezes na tabela e aparece a opção para eu informar o nome. Disciplina também tem um código. Esse código vai ser a chave primária e ele é não nulo. Também vou definir ele como autoincremento. Tem o nome da disciplina, que é do tipo Vachar e não nulo. Ok, criamos agora a tabela aluno e a tabela disciplina. Vamos agora criar a tabela professor. Então, duplo clique, aparece a opção. A tabela professor também tem um ID. Nesse caso, eu vou utilizar o próprio RG do professor, que é único. Para um determinado estado. Ele também é não nulo. O nome do professor, que é do tipo Vachar. Não pode ser nulo, né? Eu não posso ter um RG sem o nome do professor. E eu vou incluir outras duas informações sobre o professor. A escolaridade é opcional. E também, agora, a gente vai incluir a informação do professor que ministra a disciplina. Então, para isso, eu tenho que ter um relacionamento entre disciplina e professor. Então, eu tenho um relacionamento um para N. Um professor, ele pode ministrar N disciplinas, mas uma disciplina nesse nosso modelo só pode ser ministrada por um professor. Agora, eu vou incluir a tabela que vai guardar as informações dos alunos que estão matriculados em uma determinada disciplina. Eu vou chamar de aluno disciplina. Essa tabela, ela também tem um código. Eu vou colocar ele como autoincremento. E ele vai guardar a informação do nome do aluno, do ID do aluno que está matriculado e da disciplina. Além disso, eu posso já informar se eu tiver esse dado, a sala em que aquela disciplina vai ocorrer, e o horário. Eu não estou colocando ele como note nu, porque eu posso não ter a informação no momento do cadastro. Então, essas informações, elas podem ser fornecidas posteriormente. Agora, eu vou trazer as chaves estrangeiras, uma da tabela aluno e outra da tabela disciplina. Então, eu vou selecionar esse relacionamento, um para N, clico em aluno, tenho agora a chave do aluno, a chave estrangeira, e agora a chave estrangeira da disciplina. Agora, eu tenho o meu modelo construído. Então, a partir desse modelo, eu posso criar agora o meu banco de dados, a partir dessa ferramenta. Eu já tenho uma conexão com o banco de dados, utilizo essa opção aí, Database Synchronize Model. Aqui está aquela mesma conexão que eu mostrei no início. Clico em Next, e aí ele checou, ele conseguiu encontrar o banco de dados MySQL. Esse nome, DB Escola, vai ser o nome do nosso banco de dados, que aqui ele chama de esquema. E agora, ele vai me mostrar as tabelas que serão criadas, aluno, disciplina, professor e aluno, disciplina. Aqui, antes de criar, ele mostra para mim o SQL. Estão lembrados da linguagem SQL, então eu posso criar todo esse banco de dados utilizando a linguagem SQL. Então, a partir do modelo, ele gerou o SQL, e agora eu vou executar esse SQL no SQL Server. No MySQL, desculpa. E agora eu vou lá no MySQL, e vejo... Vou atualizar aqui. E vejo o meu banco de dados, o DB Escola, criado, com as quatro tabelas que eu fiz lá no meu modelo. Então, é bem simples. Eu faço o modelo, ele gera o SQL, e eu crio o banco de dados a partir do SQL. Agora eu vou inserir dados, eu vou aqui para... Selecionar essa instância local do MySQL, e aqui eu tenho as tabelas, aquelas mesmas que eu vi agora. Então, eu vou inserir dados, tá? Vou inserir primeiro o nome dos alunos. Vou inserir aqui dois alunos, um matriculado na terceira classe, tá? Outro matriculado na segunda. E aí eu vou selecionar o botão Apply, lá embaixo, para executar esse comando. Olha aqui de novo o SQL, para criar esses dois alunos lá, inserir esses dois alunos na tabela escola, no banco de dados escola. Então, tá lá. Vamos olhar no PHP MyAdmin. Então, quando eu seleciono o aluno, aparecem esses dois alunos que eu criei, João e Maria. Ok? Então, de novo, agora eu vou inserir professor, tá? Primeiro. Vou inventar aqui um nome para um RG, de um professor. Então, 5, 4, 6, 4, 7, 3, Ellen. E a escolaridade. Um outro professor, que eu vou chamar de Pauliana. E a escolaridade, ensino médio. Então, novamente, clico no botão Apply. Apply novamente. E aí, criei os meus dois professores. Tá? Agora eu preciso saber esse RG, para vincular esse professor a uma disciplina. Porque professor é a chave estrangeira da tabela disciplina. Então, tá ali, ó. O código, o nome da disciplina e o RG do professor. Então, eu vou incluir a disciplina matemática. E vou atribuir ao primeiro professor que eu cadastrei. Eu copiei o RG dele. Ok? Tô inserindo aí, ó. Professor matemática. Tá? E agora eu vou pegar o RG de outro professor, para incluir uma nova disciplina. Tá? Eu vou pegar o RG agora do segundo professor, que eu cadastrei. E vou incluir uma nova disciplina. Tá? Vou incluir a disciplina português, para o segundo professor. Que eu cadastrei. Percebam que eu não preciso informar o código. O código é autoincremento. Então, o próprio banco de dados, ele atribui um código automaticamente. A cada linha da minha tabela. Agora eu vou cadastrar alguns alunos. Aliás, vou mostrar alguns alunos. E agora eu vou cadastrar alunos nas disciplinas. Então, eu já tenho alunos cadastrados, já tenho as disciplinas. Agora eu posso dizer quem tá cursando qual disciplina. Então, eu vou colocar uma sala aqui, fiquitice, a sala 12, o horário 1. E eu vou matricular o aluno 1 no código da disciplina 1, que foi a disciplina de matemática. E o aluno 1 é o aluno de nome João. Agora eu vou cadastrar o aluno 2, né, também na disciplina de matemática. E aí eu vou inserir agora no banco de dados esses valores. Aplico. Tá? E agora eu tenho dois alunos matriculados na disciplina de matemática. Então, agora eu já tenho informação pra fazer algumas consultas. Tá? A primeira consulta que eu vou fazer é saber quais os alunos que estão matriculados na terceira classe. Então, eu vou usar o comando SELECT. Tá? Eu vou colocar asterisco, que eu quero todas as informações que estão na tabela aluno. Tá? E agora eu vou informar na cláusula WHERE que eu quero apenas aqueles alunos que estão na terceira classe. Ou seja, onde classe igual a terceira. E aí eu executo. Apenas um aluno. Tá na terceira classe, que é o aluno João. Tá? Agora eu vou listar os alunos que estão matriculados na disciplina de matemática. Então, eu tenho a tabela aluno, que tem a informação do aluno. Tá? Eu vou trazer o aluno ponto nome. De qual tabela? Na tabela aluno. Vou precisar também trazer informações da tabela disciplina, que é a tabela que contém o nome da disciplina matemática. E vou precisar também trazer dados de aluno disciplina, que é a tabela que contém a informação dos alunos que estão cadastrados na disciplina. Tá? Então, o nome do aluno está na tabela aluno. Mas, a informação da disciplina, do nome da disciplina, está na tabela disciplina. Então, eu coloco aí, ó. Disciplina ponto nome igual a matemática. Ou seja, a coluna nome da tabela disciplina tem que ser igual a matemática. E aí, eu vou informar quais são os campos que essas tabelas que eu estou trazendo têm em comum na minha cláusula WHERE. Então, matrícula do aluno é igual a aluno disciplina ponto aluno matrícula. E disciplina, o código da disciplina é igual a aluno disciplina, também código. Então, está montado o meu SQL. E agora, eu consigo enxergar todos os alunos que estão matriculados na disciplina matemática. Que eu matriculei o João e Maria, que foi a disciplina de código 1. Tá? Vamos imaginar que eu quero agora trazer não só os alunos que estão matriculados na disciplina matemática, mas que também estão na terceira série. Então, eu vou ter que incluir mais um end aí. E onde é que tem a informação de série? Né? Na classe. Na tabela aluno. Então, aluno ponto classe igual a terceira. Agora, quando eu executo, apenas um aluno está matriculado em matemática e ele é da terceira classe, que é o aluno João. Tá? Então, vamos agora fazer algumas consultas com relação a professor. Né? Vamos listar as disciplinas que são ministradas por um professor. Então, vamos ministrar o nome das disciplinas. Então, eu uso o comando select, novamente, disciplina ponto nome. Pronto, disciplina e professor. Por que eu estou trazendo professor? Porque eu vou informar o nome do professor que eu quero ver as disciplinas dele. Então, eu vou colocar aí professor ponto nome igual a Ellen. Então, ele vai me trazer todas as disciplinas que são ministradas por Ellen. E aí, eu tenho que dizer qual é o campo que relaciona disciplina com o professor. Então, o campo que relaciona disciplina com o professor é o RG. Não é isso? Professor RG tem que ser igual a professor ponto RG. Ok? Agora, eu vou executar e trouxe aí a minha disciplina, o nome, matemática, a disciplina ministrada pela professora Ellen. Nessa competência, nós vimos como projetar um banco de dados utilizando o modelo entidade relacionamento. Na próxima competência, nós vamos treinar essa modelagem com um outro mini mundo. E vamos fazer mais consultas em sessões e alterações de dados utilizando a linguagem SQL. No final desse capítulo, dessa competência, tem uma série de atividades que vocês podem praticar utilizando também a ferramenta MySQL Workbench. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho